Há 20 dias da abertura do carnaval, os blocos de rua estão se organizando para os fulhões caírem na folia. Dois deles têm mais de 15 anos de história e prometem movimentar a cidade. Dona Francisca, 90 anos de idade. Quem foi que disse que ela gosta de ver ensaio de carnaval sentada? O samba no pé e outros movimentos precisam sim marcar presença. É bom porque eu sempre gostei, né? Na mesma cidade eu era um Botafogo ali, conhece o Botafogo? Hoje não existe mais lá na Benjamim Constante. Eu era nova nesse tempo, tinha 16 anos. Aí eu tinha meu bloco. Dona Francisca é moradora do bairro Vila Operária, zona norte da capital. Aqui na rua Quintino Bocaiuva, os moradores se reuniram e criaram o Bloco dos Piratas, que chega neste ano à 16ª edição. Mas a festa deles, que reúne gente de todas as idades, ocorre uma semana antes do carnaval, no dia 23 de fevereiro. Nós vamos ter a banda Brilho do Forró, tocando ao vivo de 8 às 12, mas antes disso tem a carrocinha Paredão Cobiçados, que tocará de 4 horas da tarde às 8 horas da noite. De 8 às 12 tem a banda para tocar para o Fulião. Festa essa toda de graça para a população. Quem também já se prepara para a Folia de Momo é o Sanatório Geral, que em 2019 completa 15 anos de existência. O bloco surgiu no centro de Teresina, em frente à Igreja São Benedito. E mais uma vez, recebe o público com uma programação especial no sábado de carnaval, dia 2 de março. A ideia do sanatório é exatamente quem ficou para o carnaval em Teresina, que 15 anos atrás não tinha nenhum lugar para ir. E hoje a gente vê a cidade pipocada de blocos todos os dias da semana e você tem uma programação para fazer na cidade. Vale lembrar que a Prefeitura de Teresina já recebeu as inscrições dos blocos interessados na captação de recursos, que vão favorecer o desenvolvimento das atividades. Vão ser selecionados 26 no total. Os recursos chegam a 130 mil reais. O resultado final sai no dia 18 de fevereiro. Eu tenho certeza que você de casa já percebeu que os blocos estão realmente preparados para o carnaval de Teresina. Agora eu vou ficando por aqui junto com toda essa animação. Simbora! Eu sou pirata do fã Eu sou pirata do fã Eu sou pirata do fã Eu sou pirata do fã